Passe até com o do Gansic, é que no off, fechou muito bem o ângulo. Cristiano, bom passe pro Talisca, chance pro gol! Gol do Alnace! Talisca! Na marca dos 31 minutos e 40, o tapa do Cristiano Ronaldo, no alto tirando da marcação. Talisca, no que ela chegou, ele nem dominou. Arremate primoroso, com o pé esquerdo de novo pra você, pelo passe de CR7. E a finalização, com precisão de Talisca! O brasileiro marca o seu terceiro gol na Liga Saudita. Um dos grandes nomes com a camisa do Cordeiro. Exatamente, Ivan, você matou a charada aí. Roco e Bauer formam agora a dupla de zaga. Olha só a chegada do Thay! Com o perigo, tem a chance pra empatar o jogo! Missidia! Gol do Altaí! Missidia! Num passe preciso! Pegou a defesa do Nasser, desmontada! Missidia! Chegou! Partiu! A bola chega a tocar no pé direito de Naoaf antes de morrer no fundo da rede. Missidia! O holandês! Num rápido contra-ataque! Era o que a gente destacava. O Thay pode buscar o gol num erro do Nasser. De movimentação ou de passe. Mais um passe primoroso pro gol de empate do Thay! E alegria, festa, emoção dos guerreiros do Norte. Alex Telles, levantamento no meio da área. Talisca, bola bateu na marcação. Veio a reclamação de um possível toque no braço. O árbitro, num primeiro momento, sinaliza a lateral. Ele pede calma. Luiz Castro gesticula. Um lance muito rápido. Uma reclamação veemente dos jogadores. Talisca, bate no braço. Bate no braço esquerdo do Alfa Semedo. E como ele tava com o braço aberto, ele até tenta recolher. Mas ele dá uma alongada no espaço do corpo, Léo. Eu imagino que o VAR vai acionar o Matthew Konga. E esse pênalti seja assinalado, Léo. Mas quero ouvi-lo. Vai pro VAR! Vai pro VAR, Matthew Konga. Porque o português Bruno Alexandre da Silva, responsável pelo VAR, falou, ó. Vem cá. Checa aqui. Teve um possível toque no braço. E volta a destacar, Léo. Eu acho que o braço tava esticado à frente. Então o árbitro vai sinalizar o pênalti. É. É uma questão complicada, né? Porque não é um movimento muito absurdo. Não é uma expansão corporal muito grande. Mas o braço tá aberto. E de acordo com o que diz a regra e a recomendação atual, você acaba tendo que marcar o pênalti. Mas ele tá explorando o espaço com o Laporte. Ele tenta fazer uma carga às costas do Laporte. É. Ele tá tentando escorar o Laporte e a bola acaba batendo no braço dele. Não é algo intencional. Mas claro que a regra não diz nada sobre intenção de você colocar o braço na bola ou a mão na bola. É aquele copo da imprudência e da imperícia. Exatamente. Isso aí é um ato de imprudência e total imperícia. Exatamente. Mas não era um movimento muito fora da curva que ele faria. É. Deu um pouco de azar ali o Alfa Semedo. Acredito que o pênalti vai ser marcado. De novo, ó. Ele tenta fazer justamente o que ele destacou. Ele tenta escorar ali no Laporte. Tenta dar aquela carga nas costas do Laporte. E naquele braço esquerdo que fica ali aberto. Vamos ver agora a sinalização. Provavelmente deve marcar o penal. Pela conversa que tá tendo. Está assinalado o pênalti. ...neste momento em raio na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo autorizado. Bateu e fez. Gol! Gol do Alnácer! Cristiano Ronaldo! Cristiano! Cristiano! CR7 na batida perfeita! Colocando Alnácer na frente! No pênalti assinalado no toque no braço de Alfa Semedo. A cobrança firme. Forte! Nem tanto no canto direito assim! Mais o suficiente pra tirar o Vitor Braga da jogada! O Vitor já caiu pro canto esquerdo. Deu canto direito pro CR7! Que bateu firme! Bateu forte! Conecto! Vitor Doçada!